Fala galera ligada no nosso canal, Camacho foi apresentado oficialmente à torcida do Santos, apesar de já ter jogado duas vezes com o manto alvinegro. Galerinha do meu Brasil varonil e espalhada pelos quatro cantos do planeta, antes de falar um pouco do nosso vídeo, vou pedir para que você se inscreva no canal, se inscreva no nosso canal, é muito importante, dá o like aí para você ser notificado todas as vezes que tiver vídeos novos, e temos vídeos novos todos os dias, e você também pode participar como membro do nosso canal. Temos duas categorias, a Gol de Bicicleta, que dá direito a emojis exclusivos, prioridade na pergunta das lives, e se você for membro na categoria Gol de Ouro, além de tudo que tem na Gol de Bicicleta, você participa de um grupo de WhatsApp junto comigo. O volante Camacho, que já atuou contra o Fluminense, entrando na segunda etapa, e foi um dos destaques do Santos diante da equipe do São Paulo, na primeira vitória em Clássicos do Santos da temporada 2021, foi apresentado no começo da tarde desta segunda-feira. O jogador disse que o silêncio faz parte do seu projeto para dar certo no Santos, que ele chegou quietinho e que precisava mostrar serviço, pois sabia que ia ser muito cobrado. Camacho deu uma assistência para Marinho diante do tricolor carioca, mas o camisa 11 acabou não convertendo. No jogo deste final de semana, ele quem faz o lançamento para a Jamota, que dominou, e deu assistência para Marinho. O jogador de 31 anos disse que foi muito bem recebido pela torcida Santista. Vejam as imagens da Santos TV na apresentação oficial de Camacho. É, no futebol, às vezes, é muito rápido, foi tudo muito rápido, a gente fez os exames correndo na segunda para dar tempo de escrever para o jogo do Fluminense, e eu sempre falando que estaria à disposição, estava treinando já, estava jogando, então não teria problema enquanto a parte física, e graças a Deus o Santos conseguiu correr aí, fez tudo certo e deu para jogar os dois jogos. Estou feliz, estou feliz. Cheguei no clube, fui muito bem recebido e estou à vontade. Sim, cara, o futebol brasileiro é assim, é pressão o tempo inteiro, a gente sabe como que é, eu cheguei, cheguei quietinho, cheguei sabendo que teria que trabalhar para mostrar serviço e ter tempo de mudar a opinião dos torcedores. Eu acho que estou fazendo isso, espero continuar, porque o futebol tem que estar todo dia jogando bem, tem que estar todo dia bem em campo, então eu prefiro ficar na minha, prefiro ficar em silêncio e trabalhar muito para ajudar o Santos no que tiver que ajudar. Muito bem, gostaram aí das palavras do novo volante Santista? Ele luta com o Alisson para saber qual dos dois será o titular na quinta-feira diante de outro tricolor, o Gaúcho. O Santos enfrenta o Grêmio às 21h30 em Porto Alegre. E pode ser até que jogue os dois, né? Esse é um problema para o Diniz resolver. Se inscreva no canal, é muito importante, é muito importante mesmo, por favor, pegue alguns segundos aí para o seu tempo, se inscreve no canal, ative o sininho para ser notificado toda vez que tiver vídeo novo e se você quiser tornar-se membro, temos duas categorias, gol de bicicleta, emojos exclusivos e prioridade na pergunta das lives e a gol de ouro para participar de um grupo de WhatsApp junto comigo, onde estou lá todos os dias. Valeu, galera, em ano. Tchau, tchau.